O governo do estado faz a oportunidade para o mais rapidamente possível restabelecer um nível mínimo de normalidade de funcionamento das coisas e ao mesmo tempo iniciar o trabalho de reconstrução. Reconstrução das casas, de recuperação das coisas e da atividade econômica. Uma quantidade enorme de pessoas que perderam os seus negócios, os seus postos de trabalho. Para tudo isso a gente tem que fazer um grande esforço de recuperação. Rápida palavra sobre a situação. Uma rápida palavra sobre a situação, os estragos. Eu acho que o cenário que nós encontramos aqui, ele só reafirma a necessidade de um grande esforço de união do governo federal, do governo do estado, das prefeituras, voluntários da sociedade, para que a gente possa reconstruir. No primeiro momento é salvar vidas, ainda temos mais de 40 desaparecidos. Eu acho que ainda existe uma prioridade que é encontrar essas pessoas, buscar essas pessoas, esse apoio para as famílias. No segundo momento é o trabalho de desobstrução, limpeza. Estava conversando agora há pouco com o general Hertz. São quantidade de entulhos, são toneladas e toneladas. E depois a atividade econômica, a recuperação dos postos de trabalho. Bem, a gente agradece.